Doutora, o mundo inteiro está inflamado, com certeza, o mundo inteiro está inflamado e a gente pode olhar isso rapidamente, só ver as pessoas que têm aquela barriguinha, que geralmente é gordura que está no fígado, que está nos teus órgãos internos, e estão impedindo que os teus órgãos funcionem da melhor forma possível. Infelizmente, isso que tu está dizendo é uma pura verdade, e eu desinflamei muito, não vou dizer que eu não tenho nada de inflamação, porque muitas coisas nos inflamam de repente, mas meus exames estão zerados de inflamação, mas a gente tem aquelas coisas que a gente não tem controle, de poluição, às vezes de uma água, alguma coisa assim, mas o bom é tu ter a certeza que tu está cuidando do teu templo, do teu corpo, do teu veículo, da melhor forma possível, e isso não tem preço, é aquela paz que tu está fazendo, esse corpo milagroso que a gente está aqui hoje, que veio de não sei de quantas possibilidades ancestrais, de 500 espermatozoides, e nos fez estar aqui agora, nós temos que honrar isso e fazer o nosso melhor nesse planeta, com certeza.